Ele fala assim ó, Caio, em qual compreensão a afirmação, aspas, Jesus é o centro do evangelho e nós somos o centro para Jesus, se torna verdadeira? Em que? E em qual compreensão ela é errada? Mas ele está falando de que? De texto bíblico? Texto bíblico tem milhares, o novo testamento é todo a baureta. Todo o novo testamento é Jesus é o centro, não é a primeira pergunta? É, Jesus é o centro do evangelho e nós somos o centro para Jesus. O evangelho inteiro diz isso. E Jesus diz isso, eu vim para que tenham vida, eu vim buscar e salvar o perdido, aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Eu não estou entendendo a pergunta dele, porque o evangelho todo é só isso. E o apocalipse conclui dizendo que o todo testemunho da escritura é acerca de Jesus, o testemunho que fica. Porque o testemunho dos profetas, o espírito do testemunho dos profetas é o que a gente vê em Jesus. E o que a gente não vê em Jesus não vale a pena ficar. Então, Jesus é o centro de tudo e é o centro do meu ser. Ele diz, se alguém quer vir após mim, venha a mim e siga-me. É o meu Senhor. Então, eu não estou entendendo qual é a questão dele, porque o novo testamento diz, É tudo assim. Só. João 17. É tudo. 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 Da genealogia de Jesus, que é mostrando como tudo e todos convergem nele, é qualquer outra coisa. É. Amém. Amém.